Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado na área, DJ Gimps, representando aqui a região noroeste de BH, bairro São Salvador, a periferia, né, aqui do Junto e Mixado, representando pra vocês. É, o Brawl Breaks é foda, Brawl Breaks vai dormir, né, gente, fazer o quê? Então, vou segurar a onda aqui até uma da manhã com um pouquinho de funk music, vertentes aí, né? Então, vamos curtir um pouco mais de sonzeira aqui no Show Mais Funk? E aí, Nico? Fui nada, nem deu tempo, irmão. Deu nem pra tomar nada. Vamos tentar fazer um sonzinho aqui, de leve, como diz o Brawl, né? Já que a gente tá substituindo o cara, né? Fazer o quê? Vamos tentar. É isso aí, junto e mixado na área. Junto e mixado na área. Junto e mixado na área. Trinta. Só hoje foi que eu pude perceber o quanto estou apaixonado por vocês. Foi tudo de repente que eu mesmo fiquei tão admirado em saber que eu te amo e eu te adoro. Se você não me aceitar, meu bem, eu choro. É por isso que eu devolvo pra você com muito amor no coração pra lidar. Embora tantas vezes eu já tenha feito até você sofrer e chorar. Mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te adoro. Se você não me aceitar, meu bem, eu choro. Só hoje foi que eu pude perceber o quanto estou apaixonado por você. Foi tudo de repente que eu mesmo fiquei tão admirado em saber. Que eu te amo, que eu te adoro. Se você não me aceitar, meu bem, eu choro. É por isso que hoje eu volto pra você com muito amor no coração pra lidar. Embora tantas vezes eu já tenha feito até você com muito amor no coração pra lidar. Se você não me aceitar, meu bem, eu choro. Mas eu te amo, mas eu te adoro. Eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 na área, terminando aí com a clássica dos b-boys, b-girls, apache, uma versão um pouco mais indiana né, espero que tenham curtido este set múltiplo do sou mais funk de hoje é um set múltiplo porque eu tive que cobrir o nosso amigo Lau, nosso amigo Brown, o Lau tá aqui em BH, pô, tive que fazer a cobertura do set aí, o Clever ficou sem internet, deu pau na conexão do Alexi, hoje foi daquele jeito, mas como é o intuito do Junto e Mixado é levar até você menos música de qualidade, música boa, música dançante e é claro que não poderíamos faltar né, então quando um não pode o outro dá um jeito e se vira é isso aí, muito obrigado pelas palavras de incentivo aí, espero que tenham curtido, hoje meu aniversário, tô ficando mais velho, estão falando aí que eu tenho mais de 50 anos, é mentira tá, muito obrigado aí, valeu aí a Thaisa, Thaisa tava lá no Master, é isso Thaisa, espero que tenham curtido o som lá né, você curtiu lá na parte de baixo lá do Master, tava bem legal é, valeu aí Claudinho, e Ordan, e Ordan, vai descer pra BH ou não vai? Dia 27, Unit Party aí, unindo DJ Brown Breaks, DJ Groovy, Lau, Clever e eu, Gimits, numa super cypher aí, dedicada aos b-boys, b-girls, lockers, poppers e demais dançarinos urbanos aí fiquem à vontade para vir, entrada franca, é uma festa para cultuar aí, né, fazer uma menção aí à cultura hip-hop, então tá todo mundo convidado, inclusive o pessoal de Sampa, pega o busão e desce pra cá, beleza? Valeu aí, Nico, DJ Nico também tá convidado, em breve faremos uma edição do Unit Party com você né Nico, se você animar, lógico, o cachê tá caro, mas se vira meu irmão valeu aí Carolzinha, muito obrigado, ao Rei, Spin Force Crew, é um dos organizadores do Unit Party junto com o DJ Fernando Matos tá certo? E esse cara aí tá somando demais e a cada dia representa mais e mais a cultura hip-hop dentro de Belo Horizonte, muito obrigado valeu também Jordi, Santa Catarina representando, é, abraço forte ao Ari Martins, ao Clever DJ Muito obrigado, e aí o pessoal zoando até, foi difícil concentrar nas mixagens aqui, é, eu tento fazer um método um pouco mais de pista tento mixar mesmo os funks, né, mesmo com a variação de BPM, então, é, me desculpem qualquer coisinha, qualquer rinho foi tudo feito assim na hora, pensando nas músicas rapidamente, não foi nada pré-montado, então, é, uma coisinha ou outra sempre passa despercebida, a gente tenta limpar no mixer aqui e deixar a mixagem um pouco mais favorável para vocês aí, que estão afim de dançar, dançarem, não é verdade? Valeu pessoal, finalizo aqui o som mais funk de hoje no Junto e Mixado, voltamos a partir de segunda-feira, a partir de 22 horas, tá? o Junto e Mixado vai ao ar toda segunda e terça-feira, a partir de 22 horas, pelo juntomixado.com.br e também pela Rádio Brasil 87,9, Ribeiro de Abreu e a de Jacências ali Fiquem com Deus, muito obrigado, valeu pelas palavras e até semana que vem, finalizo com essa aí, ó Junto e Mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs Música 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 Obrigado.